Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e já no Alpha da DLC. Vamos já iniciar uma base aqui, vamos ir vendo como é que tá as coisas, aqui a gente não tá em live, então a gente pode fazer uns cortes, pode fazer a coisa mais tranquila aqui, não precisa ficar naquele desespero todo. Eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo pela manhã, logo depois da nossa live lá, então deu para acumular bastante informação já de início de base a respeito desse bioma inicial novo, cheio de oxigênio poluído. Vamos ver, vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu consegui ótimos duplicantes aqui para começar. Eu falei para vocês na live que tinha como pegar um duplicante com 15 de ciência, aqui tá, 12 de ciência e mais aluno aplicado. Na hora que começar aqui agora, eu quero ver se ele tem mesmo esses 12 de ciência, porque tá bugado ali, tá vendo? Tá mostrando mais 7, porque 7 é o base, é o base máximo. E aí o duplicante, ele tem mais 5 pontos que podem ser dado a ele aleatório. E aí os 5 pontos foram para a ciência, mais os 3 pontos de aluno aplicado, né? Coloquei o Fábio Souza aí, coloquei meus padrinhos mais recentes, tá? Ainda tem mais uns padrinhos recentes aí para entrar, calma que todo mundo vai entrar, mas esses aqui são os mais recentes, tá? E depois a gente continua colocando todos os padrinhos aí na base, se couber, né? Porque o nome da base é bomba relógio, porque essa base, como vocês sabem, ela pode explodir a qualquer momento, né? Uma base sendo jogada aí no alfa, né? Então muito erro pode acontecer, a gente pode perder a base do nada. Mas beleza. Tem mais falatório? O Matheus França aqui, ó. Eu consegui pegar com 10 de construção e mais 3 de construção. Ah, ele é flatulento, mas quem liga, né? E eu consegui pegar a Ana Paula aqui como escavação mais 8, eu poderia ter pego uma escavação maior, com certeza. Só que ela já vem com escavação nível 1, né? Então vale mais a pena procurar um duplicante que consiga quebrar o bioma inicial, né? E aí eu não preciso me arriscar em pegar um quarto duplicante só para colocar o ponto nele, esse ponto aqui nele e ele ter escavação baixa. Então começar com um duplicante com escavação nível 1 já aprendida, né? E com vários pontos de escavação, acho que é uma boa opção, né? Então eu vou começar com aquele nosso início antigo de um pesquisador, um construtor e um escavador. Beleza? Então, bora lá, vamos ver. É uma loucura, né? Esse bioma inicial. Nossa, é uma guerra com os olhos. Deixa eu dar uma pausa aqui e vamos ver. Quero saber de tutorial, rotina e trabalha, prioridades, muito alto em atacar, muito alto em alternar, ninguém pesquisa, só o Fábio e eu vou colocar prioridade alta, mas eu tenho que tomar cuidado fazer isso aqui, tomar cuidado, por causa dos banheiros, por causa principalmente dos banheiros, né? A entrega de material dos banheiros no início, tá? Talvez seja melhor a Ana, como ela é escavadora, talvez seja interessante eu colocar ela assim, ó. Talvez seja interessante eu colocar ela assim, para ela suprir, porque o Matheus, ele é meu construtor, vamos deixar assim, vamos ver como é que fica aqui. Começa quebrando aqui, isso tudo aqui é cobalto, para onde eu tenho mais cobalto aqui perto? Tenho que procurar terra. Então, interessante, né? Parece que esse início aqui é padrão, né? A impressão que eu tenho aqui é rocha sedimentar e isso aqui é terra, eu tenho que ir para isso aqui, ó. Tenho que ir para esse lado aqui, vamos dar uma olhada aqui, não? É, é para cá mesmo, não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu tenho que abrir aqui, para essa direção, não tem que pegar essa terra aqui. E depois disso... Ok, vamos lá. Olha a Ana, como ela escava rápido. Olha a diferença da escavação da Ana. Ela escava quase três blocos, enquanto o outro ali está escavando um bloco só. É muita diferença. Vou fazer a escadinha já aqui para chegar ali mais rápido. Coloco aqui. Coloco aqui. Depois eu preciso descer para pegar essas coisas. Olha, está vendo? A Ana pegou a escavação ali. Não faz sentido, né? Ela ter pegou a construção. Era para ela ter escavado. E aí, boa. Já tem a terra que eu preciso. Deixa eu escavar um pouquinho de terra. Vou construir aqui um armazenador aqui. Ações. Ação de pesquisa. Padrãozão, né? Tirador manual. E a bateria pequena. Com isso, eu ocupo três blocos para cada lado ali. Ah, legal. Estão sem volta. Eu não tenho nenhum material para construir essa escada para voltar. Vem até aqui. Olha, já misturou as duas águas aqui. Isso aqui é comida. Posso escavar aqui, escavar aqui, escavar aqui. Aqui é comida. Mano, para quem não curtia colocar os duplicantes dentro da água, tinha essas frescuras. Mano, acabou isso aí, gente. Olha a situação que está esse jogo aqui agora no início. Não tem mais esse negócio. Isso é terra? Isso é terra. E aí, beleza. Estão construindo ali. Vou fazer com dez, porque a escada já ficou no esquema ali. Escada vem para cá. Escada vem para cá. Dez é aqui. Está do lado ali do... Estava aqui. Estava aqui. Traz a terra para cá quando der. Prioridade alta aqui. Aqui a gente coloca o limite da carga em... Doze por cento. Nove. Interessante seria... Conseguir trazer fios para cá já, né? Para ir para plug slug aqui. Duas aqui. Mais três aqui em cima. Se eu conseguir chegar aqui... Consigo tirar bastante energia desses bichos aqui, viu? Já bastante energia. Vamos lá. Pesquisa. Já foi definido que a pesquisa inicial mais importante... É... Essa aqui, ó. É o... Slug Press, né? O conteúdo da DLC. Todos que têm um... A faixinha amarela... É conteúdo da DLC. Está vendo aqui, ó. A faixinha amarela... A faixinha amarela. Vamos lá. Vamos fazer essa aqui, então. Ele vai fazer muito... Mano, quinze é muito rápido. Deixa eu até conferir aqui. Deixa eu dar uma pausa. Vitais. Fábio. Habilidades. É isso mesmo, mano. Quinze de ciência, ó. É isso mesmo. Doze mais três. Mais seiscentos por cento de velocidade de pesquisa. Mais cinco e cinquenta por cento de ganho de habilidade. É muito, muito forte. Muito forte. Ok. Vamos lá. Aqui eu vou... Vim pra cá. O Fábio já consegue iniciar a pesquisa ali. A Ana... O Matheus é meu construtor, então ele... Está fazendo o serviço dela. Ela está guardando a terra, né? É isso mesmo. Porque ela está com o suprir. Mas... É, o suprir é aqui, né? A entrega da terra aqui é armazenar. Ok. Eu não vou tirar debaixo da bateria ainda não, porque senão vai fazer parar a pesquisa. Eu construí debaixo da bateria aqui, vai fazer parar a pesquisa. Dessa água pra cá. As camas. Vem até aqui. Três camas. Banheiros. Como é que está aqui a rotina? Beleza. Acabou de passar do ponto ali onde eu ponho pra dormir já. Mais ou menos aqui. Primeira pesquisa. Então agora eu já tenho a bomba. E depois é bateria, né? Depois é bateria. Fazer o banheiro com três de altura. Eu posso ele fazer mais longo. Gente. Hum. Homem-host sedimentar. Ficava aqui. É, precisa de mineral, né? É, não tá dando certo esse negócio da Ana com essa prioridade, não. Volta escavar a Ana. Aí, tá vendo? Já na hora que ela começou a escavar, já liberou aqui o material pra mim. Dá uma prioridade aqui. É, Matheus, você tá reclamando. Deixa o Fábio mesmo girar a rodinha ali. É rapidinho ele carrega essa bateria aqui. 5.000 calorias. Eu acho que conseguir isolar as Plug Slug, pelo menos até o ciclo 5... Parece ideal, né? Até o ciclo 5, mais ou menos, conseguir isolar elas, parece ideal. Que de Pacu. Pacu agora come semente. Tem que tomar cuidado com o Pacu comendo semente, né? sementes caindo dentro da água. Não, não. 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 É... É prensa. É centrífuga. Desculpa, gente. É porque tá escrito Prest... É centrífuga. E essa Ela ocupa 4 de espaço Vou tirar essa cama daqui E passo agora Tirar isso aqui daqui Ô Ana Paula, você construiu o negócio Que sacanagem Aí, prioridade 9 aqui na entrega É isso mesmo que eu quero Porque agora eu vou fazer o seguinte Fazer o Peraí, eu tirei dali pra quê? Vou colocar a prensa aqui E a cama ali na ponta, tá certo? Não é prensa É ceitrífuga, desculpa Nossa, tá difícil Beleza, berço Ó, essa aqui não dormiu Tá, não faz muito sentido também Eu ter elas na primeira noite Porque eu também não tenho bateria pra carregar Vou fazer mais 3 de altura aqui Porque vai ser o outro banheiro Aberto Hora de dormir não É narcoléptico, tá? Não esqueçam Opa E do basicão aqui Vou abrir aqui embaixo E tirar Fazer isso aqui Independente se vai misturar As águas ou não Beleza Tem banheiro e tem cama Ok Agora sim Eu vou pra Preparo de refeições Depois Super computador E depois O bloco De horta hidropônica Pra gente já começar a plantar A plantinha nova O Bog Como é que é o nome? O Bog Bucket O Bog Bucket É o novo cogumelo Impressão Minha ou os teleportes Sempre estão dentro De bioma gelado Acho que sim, né? Não, isso não é teleporte Isso aqui é o É o warp Pra levar material Mas parece que o teleporte Está sempre dentro De Dos líquidos Dos biomas gelados O líquido não Ó, vou aproveitar Que a bateria está baixa Colocar pra construir Logo o chão Da bateria aqui E já secar Tá aqui esse fio Por que que eu coloquei Aqui do lado? Porque ele vai gerar água E E E terra Né? Eu preciso dar água Pro super computador Eu preciso dar terra Pra pesquisa Na estação de pesquisa Caramba, Fábio É ruim de limpeza Aí meu filho Ficou louco A minha ideia É colocar o super computador Aqui Mas aí ele vai ficar Muito longe Da onde eu quero Trabalhar com ele Então Eu posso Por exemplo Trazer pra cá Pra baixo O esquema Da Fazer assim Ó Uma bomba manual Eu coloco ela aqui No meio 3 de altura Ou 4 Tanto faz Mas ela ficaria aqui É muito legal Se eles introduzissem As escadinhas No Vanilla Eu vou abrir aqui Aqui sai Tem ainda Doze visitas Meu Sério Sério Mesmo Não Mano Você é lerdo Demais Secando Os bagulhos Sai fora Tira essa rodinha E vai pesquisar Prejuízo do caramba Esse cara secando O chão Ô Fábio Ele fala Não estudei pra isso Com 15 de ciência O cara secando o chão O cara fala Mano Eu não vou secar Mesmo não Não estudei pra isso Sai fora Ok Mapinha estelar Aqui A gente precisa Depois do bloco De malha Será um pouquinho É isso né Eu vou trabalhar Essa área Aqui embaixo Eu vou deixar No meio Mas eu não sei Se eu preciso De fato Deixar isso aqui No meio Viu mano Vou fechar aqui Pra isso Eu preciso Primeiro escavar Essa área Uma pesquisa Estou pesquisando Ah tá Comida Depois é O computador Eu podia Eu podia ter tentado Trazer a água Pra cá A água Não poluída Ela tava aqui Mas eu pensei Depois só Nisso aqui Eu vou deixar Será que eu consigo deixar eles presos ali dentro? Acho que não, eles vão querer andar por aqui, né? Por aqui é assim, ó. Tô tentando... Não podia ter construído isso aqui, agora eu não consigo fechar. Beleza, terminou a pesquisa. Então agora eu tenho o preparo de refeições. Agora eu vou pro supercomputador. E aí, terminando a pesquisa do supercomputador... Ih, eu cancelei a... O interessante então é que o quarto duplicante seja um operador. É isso, o quarto duplicante tem que ser um operador. E... Pelo menos uma bateria. Mano, foca aqui, ó. Foca aqui. E na próxima noite eu já vou ter... Esses bichos já... Trabalhando pra mim. E aí depois a gente vai pra cá. E é isso. Foca aqui. Por enquanto não tem problema eles molharem os pés, não. Próximo ciclo eu dou descanso pra eles. Eles estão com o estresse zerado ainda, deixa assim. Enquanto o estresse estiver zerado, eu não preciso colocar moral pra eles. Uma pesquisa. É, a sequência não precisa ser essa que eu fiz, não. É melhor... É melhor começar pela bateria jumbo, então. Vou ver se eu já consigo fazer esses bichos carregar essas baterias aqui. Tá bom, Ana. Vou pegar esse chão aqui. Tá bom, Ana. Tá bom, Ana. Vai, Ana. Mostra aí como é que seca o chão. Será que agora está na velocidade média, né? Aí o cano... Pra cá. Eles construam logo as baterias, hein. Eu vou ter que tirar e construir depois. Por que que ela está carregando a bateria se está no limite de 15%, 12%? Beleza. Esse duplicante que entra agora, ele tem que ser o operador. Esse duplicante. Então, vamos ver se alguém tem alguma... Ó, começa com 2 de criatividade, mais 12 mil calorias. 9 de escavação. Decorador e resistência a germes. Não cozinha... Menos 3 de cozinha, não é que ele não cozinha. Temos aqui um... Um gourmet aqui, com 7 de agricultura. Pacifista e roncador. E agora? Preciso de alguém pra operar. Então, que ele opere e... Seja... Rápido... Seja bom de escavação, né? 9 de escavação, mano. Não posso deixar esse duplicante aqui passar. Não tem problema ele não cozinhar. Eu acho que é isso, meu. Vai ser o... Vitor Lopes. Vitão, mano. Faz tempo que o Vitor não entrou numa base, né? Não sei se ele entrou recentemente na última base que eu estava fazendo. Mas está aí. Valeu, Vitor. Brigadão, mano. Vitor vai... Operar. Manuseio melhorado. Né? Então, o Vitor agora é o cara responsável pela operação. Aumentar a prioridade dele aqui. Operar. Ele escava também, sem vergonha. Ó, o estresse começou a subir. E agora é a hora de já dar aqueles... Dois pontinhos de moral já pra eles. Porque agora já começou a usar chapéu, né? Será que vai dar tempo de... Ver essa bateria antes de anoitecer? O Matheus constrói rapidinho. Vamos ver. Vai adeitecer. Deixa eu desabilitar isso aqui. Terminou a pesquisa. Agora eu tenho o supercomputador. Então, a gente pode ir pro... Seria o bloco de horta. Mas eu ainda não tenho a água. Tem problema? Não tem. Eu posso já ir pra parte do bloco de malha. Né? Enquanto isso, eu vou pro bloco de malha. Pois ainda tem as máscaras ainda pra fazer. Então, não. Então é tranquilo. Dá de boa. Deixa eu ver se vocês vão carregar minhas baterias. Conectou. Conectou. Nice. Nice. Mais 800 watts carregando bateria aqui. Show de bola. E aí agora a gente vai atrás dessas outras. Dá pra gente garantir a carga. Eu acho que se eu só passar o fio assim. Elas vão conectar. Tem espaço aqui. Eu acho que só... Eu vou fazer isso aqui como teste pra gente ver. Mas elas vão atrás do fio. Muito rápido a pesquisa, mano. Não dá tempo de... Não dá tempo. Aqui nós vamos transformar lama em terra e água. Interessante já ir atrás do próximo banheiro, hein? É, na live eu achei rápido, né? O teleporte aqui tá... Um pouco mais devagar. Mas já já eu acho. Pronto isso aqui. Fecha aqui. Vem aqui. Fecha aqui. Eu fiz isso porque aí eu posso pôr o supercomputador aqui do lado, né? Mas... Pensando aqui... Esse foi uma boa ideia. Logo, pluga aqui e já coloco a lâmpada aqui em cima, né? Vou colocar uma lâmpada aqui. E eles vão operar mais rápido também isso aqui. Tá faltando uma cama. Droga. Preparar o quarto. Agora eu já posso fazer com bloco de malha. Quem ganhou o ponto aí de habilidade? Não. É, o bloco de malha é importantíssimo, hein? Sobra dois de espaço lateral. Sobra um. Um de espaço sobra. Caramba. E a porta vai aqui, ó. E a porta vai aqui, ó. Ah, vai anoitecer. Não vai dar tempo de pegar esses daqui, não. Mas o importante é deixar essa área livre pra começar a produção, né? Construir aqui, ó. Construindo aqui e aqui. O Fábio já... Começa a pesquisa, mano. Lama tá embaçado. Esse negócio de lama, hein? E a próxima pesquisa, eu já pesquiso uma lâmpada. Pra melhorar essa eficiência aí. E aqui ele tá pesquisando no ambiente iluminado, né? É, local de trabalho iluminado. Ó, a bateria tá durando. Vamos ver agora, na hora que eu começar. Ele não tem o ponto ainda pra fazer a pesquisa. Caramba, ele tá pesquisando tão rápido. Já pesquisa isso aqui já logo, então. E o safado não tem nem o ponto ainda pra... Olha isso. Olha o tanto que ainda falta e ele já pesquisou quase tudo. Meu amigo! Muito roubado 15 de... Ciência. Aí já pode iniciar a produção já de água. Vai lá, Vitor. Boa. Aqui, ó. E aqui eu já começo a ter água potável já separada. Posso trocar esses blocos aqui por blocos de malha, né? Não, aqui não. Cabeção. Essa parte aqui, infelizmente, eu não posso... Por enquanto, abrir mão. Ó. Tá vendo? Eles tentam plugar. Pra eles, já é como se já tivesse o fio. Mano, quando é que você fala, ué? Vai conseguir essa pontuação? Ó aqui, ó. A planta aqui, ó. Boga e Bucket. Vou fazer duas sequências de quarto aqui. Eu vou deixar até meio que preparado. Ei, Blueprint. Cadê você, Blueprint? Blueprint. Dá trabalho pros duplicantes, mano. Pode dar moleza pra esses malucos, não. Se eu abrir aqui, essa água vai cair? Não, porque aqui é terra, né? Aqui é tudo terra. Beleza. Ó, eu pesquisei a lâmpada já. Dá pra pôr aqui, não. Filha da mãe, tem 4x4 esse troço aqui? Não, é do outro lado que ele pisa, né? É aqui. Vai dar certo. Ó, as baterias cada vez mais cheias, ó. Ninguém construiu a cama do cara, coitado. Será que vai dar tempo? Não, não deu. Filmeu no chão mesmo. Tô pensando aqui. Eu vou dar uma prioridade pra cá, pra eu poder carregar essas baterias já quanto antes. E depois... Tem mais baterias? Essa energia vem de graça, mano. Não tem por que não armazenar. É tipo luz solar. Esse bicho combado com o painel solar pode dar alguma coisa, né? Agora que ele tá podendo... Pra pesquisa avançada. Ok, tá pesquisando. Deixa ele terminar o sensor. Aí eu vou pra... Pro bloco de... Plantação. Não vou nem secar esse chão aqui ainda, porque não... Vai fazer diferença. Vai cair água lá de cima ainda. Muita água. Muito pacu, mano. É muita coisa, olha isso. É muito frio também, né? Não tem nada que seja ameaçador. Tudo é muito frio, tudo é muito... Agradável. É, inclusive o nome... As condições são ideais, né? Do próprio mapa na hora que... É porque vai ter outros asteroides depois, né? Tem esse detalhe aí. Ai, caramba. Soltei aqui os bichos. Ou eles morreram? Não, soltei mesmo. Era pra ter construído a porta antes do... Droga. Consegui ficar com um lá dentro. Terminou a pesquisa. Agora sim, eu vou pra... Preparo de refeições. Faz essa lâmpada aqui pra melhorar o... Empenho. Aumenta a entrega de água aqui. Apesar que ele mesmo vai recarregar, né? Ele mesmo vai repor essa água aí. Ó, esse aqui plugou. Esse aqui não. E esse aqui foi enganado, né? Foi tapeado esse aqui. Aí, ó. É isso, mano. É esse o esquema da energia nesse mapa. Exatamente isso. Tem mais ponto pra distribuir, não. Ainda não. E achar o outro asteroide. Finalizar esse vídeo. Mas tá bom. Já tem o começo, já. Aqui. Já tá aqui o... Input, já. Pra trocar recurso com o outro asteroide. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.